A chaves da minha casa, eu só confio à minha mãe. A India Avery, eu só confio ao meu vizinho de ver. Com o meu carro, eu só confio ao meu amigo João. A minha agenda pessoal, eu só confio à João. E há coisas que eu só confio à Valores. Na Valores fazemos compra e venda de ouro com toda a segurança e confiança. Visite-nos ou vá a valores.pt